Dois feridos foi o resultado de uma colisão entre duas viaturas ocorrida na tarde desta segunda-feira na Rua do Loureiro, na freguesia de Fermentões. Um dos condutores de 45 anos foi transportado ao Hospital de Guimarães. O outro, por não ter grandes ferimentos, recusou ser assistido na unidade hospitalar. Eu vinha de Silvares para Fermentões. O alerta chegou aos bombeiros voluntários de Guimarães cerca das 17 horas, tendo sido enviado para o local quatro elementos e duas ambulâncias. Estou eu no nariz e o outro senhor foi para o hospital. Não sabe se o estado do outro condutor era grave? Talvez não, porque ele levou com o volante no peito. Um acidente entre dois veículos provocou um ferido esta segunda-feira em Fermentões. A colisão aconteceu ao final da tarde. A vítima foi transportada ao Centro Hospitalar do Alto Ave, em Guimarães.